Leva o sertanejo, leva os quadros com artes plásticas, leva palestras, porque talvez aquela criança ali nunca assistiu um show, nunca entrou no museu para ver uma pintura, nunca... E secretário, o que acontece, e essa experiência já aconteceu na Baixada Fluminense, a questão é que isso tem que virar uma política do município. Eu sou municipalista na questão da segurança pública, e quando eu falo isso, não é que a gente tem que armar nossas guardas municipais, não. Eu acho que tem que ter políticas multissetoriais, e aí a cultura tem um papel importantíssimo nisso, estou falando cultura pela presença do senhor aqui, de desmontar todas essas engrenagens de violência que a gente tem, de violações, e aí você falou do bullying, eu lembro lá do pessoal, os anjos de além, que a gente tem amizade até hoje, no caso lá da Taça da Silveira, que o rapaz, o Elton, entrou e assassinou lá as 12 crianças, 12 jovens, a gente convive os familiares. Em Paracambi, por exemplo, alguns anos atrás, teve uma experiência, e aí a gente tabulou a pedido os índices de homicídios dolosos desse período da experiência, em que se implementou dentro da cidade, políticas multissetoriais, e a pessoa que implementou, ela nem sequer chamou de política de segurança pública. Não! A gente ia colocando ali, escola Vila Lobos, a gente botando ali, campeões do futuro, que era o esporte dentro das escolas, a gente pegava ali, o jovem que estava pedindo só ser educativa, davam meio salário para ele, ele trabalhava meio expediente, trabalhava na jardinagem das praças, a gente ia integrando com o programa digital e tal. Resumo, no final desses oito anos, o número de homicídios da cidade foi um, homicídios dolosos. Homicídios sempre vai haver na sociedade. Belfor Roxo, Nova Iguaçu, o Rio de Janeiro... É, 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 a gente vai sempre, a gente não vai, que ó, vai mudar. Mas digo assim, com política pública, estou observando, só política pública, você vai conseguir reduzir, nesse mesmo ano, 2015, que eu tabulei, era metade do ano, já tinha tido 17, porque todas essas políticas intersetoriais do município, tu fala no município, não foi o Estado, governo federal, não foi nenhum salvador da pátria, não. Foi só você juntar os entes municipais e fazer aquele aluno da escola ir, tá ligado ao sarau, outra coisa, mão de obra tem, olha a galera aqui, entendeu? É isso. Bom, 10h54, vamos pro perfil da notícia com o Marcelo Rodrigues.